Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer esse modelo de anel de miçangas, super fofo, bem fácil, bem rápido de fazer. Tá? Então, espero que vocês gostem e já convido vocês a se inscreverem no canal, pra não perder nenhum vídeo passo a passo por aqui. Então, vamos aos materiais! Nós vamos usar miçangas número 9 barra 0, nessas duas cores. Eu vou usar esse rosa e esse tom de verde. Vamos usar fio de nylon 0,20, mais ou menos uns 50 cm de fio. Eu inicio colocando em uma das pontas oito miçangas na cor rosa e vou entrelaçar na última. Coloco três miçangas rosa em cada uma das pontas, levo até o final e uma miçanga rosa pra entrelaçar. Três miçangas rosas em cada uma das pontas, levo até o final e uma miçanga rosa pra entrelaçar. Três miçangas rosas em cada uma das pontas, levo até o final e uma miçanga rosa pra entrelaçar. Então, eu vou fazer assim até dar o comprimento do meu anel. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei aqui o comprimento do meu anel. Eu sugiro que você faça um pouco maior, porque quando a gente for fechar aqui, ele vai ficar um pouco mais apertado. Então, a gente coloca três miçangas aqui nessas pontas de cá. E vamos entrelaçar nessa miçanga do meio aqui. Desta forma. Agora, a ponta de cá, nós vamos passar dentro dessas duas miçangas. E essa ponta aqui, vamos passar dentro dessas duas miçangas. Aqui, você puxa bem pra não ficar sobra de fio. Coloca duas miçangas verdes em cada uma das pontas. Agora, a ponta de cá, a gente vai passar nessa miçanga do meio aqui. E essa ponta de cá, a gente vai passar nessa miçanga do meio aqui. Vai sempre puxando bem, ó, pra não ficar sobra de fio. Coloca duas miçangas verdes em cada uma das pontas. E sempre vai passando na miçanga do meio. Vocês perceberam que tem três miçangas em cada lado. Então, a gente sempre vai passar na miçanga do meio. Novamente, coloca duas miçangas verdes em cada uma das pontas. A ponta de cá, eu passo na próxima miçanga rosa do meio aqui. E a ponta de cá, eu passo nessa miçanga rosa do meio aqui. Então, a gente vai repetir esse passo aqui, até dar a volta em todo o anel. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, já contornei aqui toda a volta do anel. Aí, pra finalizar também, a mesma coisa. A gente coloca duas miçangas verdes em cada uma das pontas. Leva até o final. Aí, eu passo aqui, ó, nessa miçanga rosa aqui do lado. O fio do lado de cá. E o fio do lado de cá, eu passo na miçanga rosa do lado de cá. Aqui, eu puxo bem. Agora, a ponta, essa ponta de cá, a gente vai trazendo até chegar nessa miçanga aqui. E essa ponta aqui, eu vou trazendo aqui, ó, até chegar nessa miçanga pra eles se encontrarem pra gente dar um nozinho. Ó, aqui eles se encontraram. Agora, a gente pode dar aqueles três nozinhos. E os fios que sobrarem, a gente passa por dentro de algumas miçangas e pode cortar. E o nosso anel ficou pronto. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, deixe um comentário. O engajamento é super importante aqui pro canal. Tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!